Este vídeo é um oferecimento de Horizon. www.horizon.com.br Use o cupom NUBONS para descontos em jogos, incluindo os principais lançamentos do mundo dos games. Se ligue na promoção exclusivos de Xbox. Links na descrição do vídeo. Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noy. E aí meu amigo DJ Clay 2, somos o canal do Youtube intitulado NUBONS. Os Nubis que também são bons. É isso aí pessoal, e Pokémon GO volta a dar o ar de sua graça aqui no nosso canal. E o objetivo desse vídeo é, enquanto eu não arrumo um celular decente que possa rodar o jogo de maneira minimamente digna, é fazer mais um gameplay aqui, explorando aqui as proximidades de onde eu moro. Eu tô usando o Google Maps, né? Volto a dizer, estou jogando no PC. Tem muitos tutoriais no Youtube que explicam como você jogar no PC. Alguns vão questionar qual é a graça de se jogar no PC. Bom, é a maneira que eu tenho provisoriamente, enquanto eu não arrumo um celular melhor, de fazer capturas de gameplay do Pokémon GO. Já que foi um pedido aqui dos inscritos. E volta a dizer, quem manda nessa bagaça desse canal são vocês. O objetivo desse vídeo, volto a dizer, é dar uma passeada aqui nas proximidades de onde eu moro, é como se eu estivesse caçando Pokémon aqui no meu bairro. Afinal de contas, estou usando o Google Maps pra poder me locomover. E coloquei o ponto de saída exatamente no meu endereço, da minha residência. E vou explorar aqui as proximidades, como se estivesse andando com o celular aqui por perto, pra ver o que eu encontro aqui na minha região. Eu tinha um Pokémon aqui por perto, mas eu tava em Sydney, na Austrália, que é o ponto inicial. Tá, agora sim eu estou no meu bairro. Eu estava em outro país, então não quis nem pegar aquele morceguinho que lá estava. Vamos aqui andar pelas proximidades. Eu vou avançando ali no mapa. Vou andando como se estivesse na minha rua aqui. Vou tentar chegar lá em cima, onde tem aquela gym lá que está destacada. Aqui é o valão perto de casa, né? Consta como se fosse um rio lindo e belo, despoluído, quando na verdade é um valão. Pois é. Durma com um barulho desses. Bom, vou andar mais um pouquinho aqui. Editar essa parte aqui. Vocês viram que eu atravessei o valão num passe de mágica. Volto a dizer, estou fazendo a captura aqui provisoriamente no PC. E estou usando o Google Maps pra me locomover. Mas estou aqui nas proximidades, aqui de onde eu moro. Voltei a passar pelo valão aqui. Pretendo ir lá em cima. Acredito que tenha Pokémon ali por perto. Subir a rua aqui. Se eu não me engano, essa rua aqui é a Rua Capitólio. Pra quem mora em Campo Grande, aqui perto de onde eu moro. Rua Capitólio é a Rua Paralela aqui. Acho que é Ceará Mirim. Olha, pareceu um peixe morto aqui. Quase morto. Vamos lá então. Capturar esse Pokémon aqui. É o Magikarp. CP apenas 10. É meio complicado aqui usar o Mouse. Tem 48 Pokébolas. 47. Dá um efeitozinho aqui. Deu ruim. Mas não perdi a Pokébola. Acho que dar efeito é pior. Será que ele fica pulando? O vício tá agonizando ali, mas... Não morre. Opa, acertei. Mas não tô satisfeito não. Pokémon só com 10 de CP, cara. Peguei. Mais um aí pra coleção. Lembrando que o único que eu peguei até agora, vocês viram que foi o Pikachu, né? Foi aquele tutorial, primeiro vídeo que apareceu aqui no canal, explicando como pegar o Pikachu. Eu acho que tem um evento aqui no meu bairro. Eu não sei se é toda semana. Mas é de terça a sexta, pelo menos foi assim há umas duas ou três semanas atrás, em que o shopping aqui de Campo Grande, o principal shopping que é o Park Shopping Campo Grande, ele disponibiliza ali, perto da Hot Zone, vários pokémons ficam aparecendo ali e tal. Eu posso tentar fazer isso, fazer essa captura enquanto eu não tenho um celular decente, né? Ou alguém que eu possa gravar. Eu posso fazer a captura aqui no PC, como se eu estivesse lá no shopping, usando o Google Maps. Mas vamos continuar explorando aqui. Eu agora estou numa rua transversal à rua Capitólio aqui, indo em direção à rua Ceará Mirim, se eu não tô enganado. Fui bastante rápido. Olha, já apareceu outro pokémon aqui. Cara, esse aqui parece mais massa, hein? É um Pinsir. Nem aparece o CP dele, olha só. Caraca, maluco. Eu nunca esperava que eu achasse um Pinsir aqui. Peraí, esse bicho. Eu acho que não vai ser fácil não com o Pokébola. Eu acho que eu teria que usar outro artifício aqui. Eu sou uma negação com essa Pokébola. Eu tento dar efeito. E com o mouse é uma merda, né? A verdade é essa. Acho que o CP dele nem aparece porque eu sou level baixo. Sei lá, mas vou tentar pegar. Pokébola mesmo. Já vai ser muito. Cara, o CP vai dar ruim. Ele não para quieto também. Pokébola está caindo quase aqui na frente. 39 Pokébolas. Opa. Ah, agora foi. Na mosca. Mas ele vai fugir. Ou será que não? Peguei, peguei. Aê. Já valeu a viagem aqui pelas redondezas, hein? Que massa. Olha, mais um para coleção, hein? Um pincer. Legal, né? Bom, galera. Mais um gameplay registrado aqui no nosso canal do Pokémon GO. Volto a dizer, estou jogando aqui provisoriamente no PC enquanto não consigo comprar um celular decente. Até coloquei meu Moto G2 para vender com esse propósito. Está vendo? O que eu não faço pelos inscritos, hein? Mas fica aí pelo menos o registro do passeio aqui pelas proximidades do meu bairro. Em que eu consegui achar um pincer aí. É... Já valeu o passeio. Mas espero, assim que possível, fazer capturas aí já jogando no celular. Mas provisoriamente a gente vai fazendo aí essa cobertura do jogo. Atendendo o pedido da galera aí dos inscritos. É... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado do vídeo, não deixem de dar um like aí. Compartilhem nas redes sociais. Isso é muito importante para o nosso canal. Se tiverem gostado do vídeo e não estiverem inscritos no nosso canal. Não deixem de se inscrever no canal no Bons. Os noobs que também são bons. E até o nosso próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.